Solta! Caraca, mano do céu, velho! Olha a destruição que eu causei! Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, galera, finalmente eu trago aqui pra vocês VR, a realidade virtual do meu canal No vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar aqui um jogo insano Absolutamente um dos melhores jogos que eu joguei aqui pra VR Um jogo chamado Megadon Rainfall Onde eu controlo, galera, uma entidade, um ser super poderoso Que a gente pode voar pelo mundo inteiro e sair destruindo ou não As cidades, os prédios, mano É um jogo muito legal, então se você gosta de VR, gosta de gameplay Já vamos deixar aquele bala no like nesse vídeo aqui E vamos lá matar alienígena Beleza, galera, estamos aqui no jogo e a gente já pode ver aqui, mano O quão incrível esse jogo é A gente tá aqui flutuando na órbita da Terra, mano A gente pode meio que ver aqui o Sol As estrelas, mano, tem muita coisa E o mais legal de tudo, galera, é que a gente pode ir Exatamente pra qualquer lugar que a gente quiser, galera Da Terra Vamos supor que eu quero ir pra lá, ó Vamos voar, é que nem um super herói Uhul Olha isso, mano, que louco, velho Agora a gente tá aqui nas nuvens Meu Deus, quase que eu bati no prédio No prédio não, na montanha Olha isso, galera Que louco, velho A gente tava lá no espaço Agora a gente tá aqui no espécie de deserto E aí Nossa, mano Eu quero destruir esse deserto, velho Vamos lá, vamos lá, galera Surou o deserto, surou o deserto Mano, olha que jogo incrível Mais ou menos tem uma simulação aqui de destruição Então, aonde eu solto meus poderes Fica uma cratera enorme, velho Olha aí Parece Dragon Ball, ó Ó, vou soltar aqui Mano, é incrível Uma cidade Galera, olha isso Estamos aqui na cidade, mano Eu tô ouvindo um barulho estranho Que barulho bizarro é esse? O que tá acontecendo, galera? Galera, tem um alienígena ali, mano Meu Deus do céu Ele tá atacando a cidade Tem que acertar ali, mano Vamos tentar Ele enviou Mano Toma Caraca Explodiu o velho, mano Olha isso Que incrível, velho O alarme da cidade tá tocando Tem mais alienígena, mano Sai da minha cidade Ai, meu Deus Destruí a escola, velho Falta o poder Toma Boa, destruiu os mais um, galera Mais outro aqui Mano Estamos arrasando, velho Caraca Galera, tá vindo alienígena De todas as partes, mano Velho Que incrível, mano Olha isso A cidade toda destruída As pessoas correndo com medo, velho Rapaz, mano Senhor, senhor Me espera aí, senhor Senhor Não, vai embora, senhor Tô aqui pra te salvar Senhor Senhor Presta atenção aí, senhor Caraca, velho Olha ali que se entortou o prédio Derruba Caraca Eu não sei quem é pior, né Eu ou os alienígenas, mano A gente tá causando um estrago aqui, velho Uhul Mano, que cidade é essa? A gente tá numa cidade bem maior E tem mais alienígena aqui? Que isso? Galera, olha isso Eles tão fugindo Deixa não Vocês vão fugir não, alienígenas Ai, caramba Toma Boa, conseguimos, galera Tem mais um Broga, ele tá fugindo aí dos freds Ai, você não vai fugir não, meu amigo Você não vai fugir não Boa, conseguimos explodir, mano E olha que incrível, velho Ele caiu na água com tudo, mano Que jogo incrível, galera Vamos morrer aqui entre os meus prédios Olha aí Uhul Meu Deus, vamos bater Mano, olha isso Caraca Impressão minha Outra nave mãe em cima de mim, velho Ah, ele vai explodir o prédio Vamos ver o que vai acontecer Caraca, mano Insano Olha isso, o prédio caindo, velho Não, nota 10 pra esse game, mano Olha ali Uma nave zona, mano Tira da sua nave Ah, essa nave é muito resistente aos meus golpes, velho Droga Eu tenho que ficar mais forte Bom, tem mais alienígena aqui embaixo Vamos lá Uh, meu Deus Droga Boa, conseguimos destruir Boa, mais uma Galera, tudo ficou escuro E câmera lenta, mano Olha que louco, velho Muito louco Olha, e agora? Olha a nave, galera Meu Deus, mano A gente tá quase perdendo de novo Boa, conseguimos, velho Mano do céu Olha isso Que louco, velho O que aconteceu? Tem mais alien Ah, não O que é isso? Meu Deus do céu Um alien pequenininho Ah, eu perdi Eu acho que eu perdi Acho que porque eu destruí o prédio, mano Ah, droga Uh Vou acertar ele, galera Boa, conseguimos Ah, o prédio tá vindo pra cima de mim Mano, olha isso Quase cai em cima de mim, velho Tem mais alienígena pra cá, mano Droga, eu preciso destruir essa nave zona, mano Ela tá spawnando mais bicho, velho Meu Deus, mais, 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 demais Boa, conseguimos, galera Destruímos aqui o último alienígena desse pequenininho, mano Ele é o mais forte Porque ele é muito difícil acertar, velho Olha isso, mano Tudo explodindo, velho Sensacional Mas... Olha o tamanho disso, não Me ferrei Me ferrei total Como é que eu vou competir com um bicho desse tamanho? Olha isso Tá tudo caindo Ai, galera Ele vai explodir a cidade, mano Atira nele O que ele vai fazer? Não Nossa senhora, velho Olha isso, mano Vamos pra cima dele Deixa não, deixa não Caraca, ele é muito resistente ao nosso ataque Velho do céu Como é que eu vou parar um bichão desse? Ele vai atirar A gente precisa atirar o ponto fraco Conseguimos destruir? Eu acho que sim, pessoal A gente quebrou meio que uma rondana dele, velho Vamos quebrar outra Boa, quebramos mais uma, galera É isso que a gente tem que fazer Quebrando essas cápsulas dele, mano Boa Destruímos, velho Cada vez aparecendo um bicho mais forte que o outro Você é louco Galera, ela vai atirar, mano Ferrou Manada dessa mãe não tem nem o que fazer, velho Olha aí Ali, ali, ali Rápido, rápido Boa, conseguimos impedir, galera A gente atirou naquela parte que tava brilhando vermelho, mano Ela vai pra outro lugar Não vai, não Ah, se vai Boa, conseguimos, galera Destruímos mais uma parte dela, mano E olha isso Que gráfico lindo, velho Muito bonito Vamos lá Mano, tô ficando bom nisso aqui, viu Aqui Boa Ai, a lá vai cair Mano do céu Explodiu Caraca, mano Olha que massa, velho Que louco E olha, tem uma coisa aqui no meio O que é isso? Vou tocar nisso Vou tocar nesse cubo branco Vem até mim É um dente? O que é isso? Mano, olha isso Vou até dar um mergulho Pra Pra me relaxar aqui Depois daquela luta, viu Tem que dar um refrescado Olha aqui, tem peixinho Olha isso, galera O peixinho não adora Cadê o Nemo? Cadê o Nemo? Vamos achar um Nemo aqui, galera Será que tem um Nemo? Peixinho, ó Mano, que engraçado Olha aqui o Nemo Eu achei o Nemo Nemo, ó Tô fazendo cosquinha nele, velho Meu sonho de infância realizado Vem cá, Nemo Me responde, Nemo Não é me responder, não? Nossa, bem louco, né? Vamos falar aqui com esse senhor Ué, e aí? Um cubo Tudo isso é minha culpa Tanta morte e destruição Caramba, então esses bichos indo pra cá, galera É culpa desse cubo Pegue seu próximo poder Qual poder? Galera, que novo poder é esse, mano? Caramba, olha isso Loucura Pega o poder, filho O que é isso? Digatom Blast Mano, olha isso Eu tô recarregando o meu poder Caraca Galera, é um novo poder Muito mais forte que aquele, mano Eu quero testar em alguma cidade, velho Sabe que tem um Brasil aqui? Galera, vamos vir pra essa ilha aqui Testar meu novo poder, mano Essa ilha é na real uma cidade Nada melhor, hein? Vamos lá Primeiro eu tenho que recarregar essa mão Recarregar essa e juntar Olha isso, galera Tô criando uma energia, mano Solta Caraca, mano Meu Deus do céu, velho Olha a destruição que eu causei Meu Deus Já abriu a cratera no mundo Não, destruiu o planeta, velho Caraca Mas enfim, pessoal Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui De Megaton Rainfall Se você curtiu Deixe seu bala no like Se inscreve no canal pra mais vídeos de VR Como este E é nóis Falou Tchau Fui Tchau